Música O recém-eleito presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo, fez uma visita institucional ao Parlamento Estadual nesta quarta-feira, dia 8 de novembro. Escolhido por unanimidade, Sérgio Ricardo ficará à frente do TCE durante o bienio 2024-2025. No Parlamento, ele participou da sessão plenária ordinária e convidou os deputados para a cerimônia de posse, que deve ocorrer no dia 21 deste mês. Também deixou uma mensagem para os deputados pela manutenção da boa relação institucional entre os órgãos. Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas são instituições co-irmãs, são umbilicalmente ligadas, são independentes entre si, mas são umbilicalmente ligadas e têm uma função muito importante. O Tribunal de Contas e a Assembleia, fiscalizando os recursos públicos, orientando, aplicando os recursos públicos, tudo com o objetivo de melhorar a vida do cidadão desse Estado. Ex-deputado estadual, Sérgio Ricardo já foi presidente e primeiro secretário da Assembleia. No Tribunal de Contas de Mato Grosso, foi empossado em maio de 2012, indicado pelo Poder Legislativo. O conselheiro deu mais detalhes sobre como deve ser a atuação dele à frente do órgão. A minha gestão vai ser uma gestão proativa, uma gestão propositiva, uma gestão com a visão de acabar com as desigualdades que nós temos no Estado de Mato Grosso e propor sempre o melhor para o Estado. Então, o Tribunal de Contas vai continuar sendo uma instituição orientativa, que vai trabalhar com a orientação, através da nossa escola de contas, preparando cada vez mais o gestor ou o jurisdicionado para aplicar sempre corretamente e de maneira produtiva os recursos públicos.